Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Vivemos juntos esses últimos dias do mês de dezembro de 2015. Para nós cristãos não é como um fim de feira, mas nós queremos viver com intensidade esses dias. E eu recolhi algumas coisas que foram propostas pela nossa arquidiocese para fazer com todos um pouco de avaliação e de revisão de nossa caminhada pastoral. Nós trabalhamos na igreja com metas a serem alcançadas, objetivos que nós buscamos com toda a seriedade, com toda a dignidade. Com as dificuldades eventuais que possamos ter, mas nós podemos dizer que graças a Deus o caminho da igreja acontece de uma forma muito bonita e muito clara. No início de 2015 a arquidiocese de Belém assumiu alguns propósitos pastorais. Em primeiro lugar, o projeto de evangelização, igreja de Belém em missão. Naquele momento, nós queríamos contemplar a igreja com o olhar do profeta Ezequiel. E a água saindo por debaixo da soleira do templo. Ele me disse que essas águas correm em direção ao distrito oriental, descem para Arabá e desembocam no mar, nas águas salgadas e elas serão saneadas. Onde quer que o rio chegue, todos os animais que se movem poderão viver e haverá peixe em quantidade, pois ali desembocam as águas saneadoras. Haverá vida aonde quer que o rio chegue. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas, cujas folhas não cairão e cujos frutos jamais terminarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que os banham saem do santuário. Em nossa igreja, atuam irmãos e irmãs que descobriram a sua vocação missionária, para que chegue a todos o anúncio da boa nova. Nós assumimos o propósito de que essas pessoas, sacerdotes, religiosos, religiosas, membros de comunidades de vida consagrada E sobretudo, essa grande massa de leigos e leigas missionários, assumiram esse propósito da igreja que queria que todos os fiéis chegassem a plena, consciente e ativa participação na vida da igreja. E nós temos experimentado o olhar missionário que vai aos pontos mais distantes e às necessidades mais urgentes de nossa arquidiocese. Tudo isso olhando para a Eucaristia, que é o ponto de chegada e ao mesmo tempo a fonte do nosso esforço missionário. E podemos dizer que durante esse ano, contemplamos muito espírito missionário acontecendo. Nós realizamos em todas as 83 paróquias da arquidiocese, as semanas eucarísticas missionárias. Algumas regiões pastorais querem realizar outras ainda no ano de 2016, nesta preparação ao 17º Congresso Eucarístico. Nós estamos nos preparando para ser este povo de fé que testemunha com a sua cultura e a sua maneira de ser uma igreja viva no norte do Brasil, em nossa querida Amazônia. 2016, nós celebramos e dentro de poucos dias teremos a grande festa do quarto centenário da cidade de Belém e do início da evangelização da Amazônia. Também em 2016, completam-se os 110 anos da elevação da então diocese, a arquidiocese de Belém e sede metropolitana. Dentro de poucos dias, 12 de janeiro, a cidade de Belém comemorará os seus 400 anos. Mas nós assumimos o compromisso neste ano de que o Congresso Eucarístico Nacional, preparado como uma estação da Igreja de Belém, convidando todo o Brasil, mas que este é o nosso grande presente e tenha certeza será o evento mais significativo do ano dos 400 anos de Belém, porque reunirá pessoas vindas de todas as partes do Brasil. É a nossa contribuição, é o nosso dom, é o nosso presente para a nossa cidade de Belém. Interessante como durante este ano nós falamos várias vezes de um ano dedicado à paz. A CNBB cunhou um slogan, Somos da Paz. Mas quanta luta para vencer a violência, especialmente a violência urbana, mas também a violência no campo. Que desafios importantes nós temos em nossa sociedade. E se pensarmos, nosso mundo machucado, cheio de guerras, essas guerras espalhadas, ou como o Papa gosta de dizer, uma terceira guerra mundial, em fatias, em pedaços acontecendo por todas as partes. No entanto, nós continuamos a falar de paz e acreditamos que essa paz tem alguém que é o rei da paz, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, que dentro de poucos dias celebraremos o Dia Mundial da Paz, o dia 1º de janeiro, que é também dia da confraternização universal. Quanta coisa boa que Deus nos dá. Durante este ano, nós nos dedicamos a celebrar um ano para a vida consagrada. As pessoas que são chamadas a se dedicarem a Deus. E podemos dizer que aconteceram muitas coisas boas, eleição da CRB, retiros, encontros da Conferência dos Religiosos do Brasil, encontros das congregações diocesanas aqui de Belém. O testemunho da vida religiosa, são mais de 300 religiosas da parte feminina em nossa arquidiocese. São pessoas preciosas, de grande importância, que dão testemunho de Jesus em várias presenças engajadas na pastoral, trabalhando em escolas e em tantas outras atividades. E assim, nós fomos também surpreendidos positivamente, depois de fazer o nosso plano de atividades do ano de 2015, surpreendidos pela convocação da parte do Papa Francisco do Jubileu da Misericórdia. Foi uma espécie de coroamento de tudo aquilo que nós já tínhamos pensado e já estávamos realizando. Então, nós queremos agradecer a Deus porque enfeixou-se exatamente dentro dessa perspectiva da misericórdia, tudo aquilo que nós estávamos sonhando em realizar. Assim, a arquidiocese fixou esses pontos de referência para o ano de 2015. Durante esses próximos dias, nós vamos nos perguntar se realizamos e como fizemos e que passos devemos dar para ser mais capazes de responder aos apelos de Deus dentro da nossa realidade pastoral, dentro do desafio da evangelização em nossa arquidiocese, para sermos sinais para o mundo e também para toda a região amazônica. Nós damos graças a Deus por esses pontos de referência que escolhemos. E como fizemos durante esse ano? Reuniões do Conselho Arquidiocesano de Pastoral, a reforma do estatuto do Conselho ou da organização do Conselho Pastoral, mensalmente o Conselho Presbiteral se reuniu, tivemos momentos de formação para leigos, para sacerdotes, para diáconos, a escola diaconal Santo Efraim levada adiante. Nós tivemos a vitalidade das paróquias, impressiona o que eu encontrei e Dom Irineu e também a seu tempo, Dom Teodoro, quando se encontrava conosco, o que nós encontramos em nossas paróquias quando as visitamos. A vitalidade, a seriedade, a dignidade com a qual as pessoas levam adiante o trabalho da vida de igreja. Temos muito a agradecer, temos muito a louvar a nosso Senhor e peço que você, tomando junto comigo consciência dessas coisas, participe da ação de graças a nosso Senhor por aquilo que Ele realiza em nosso meio. Meu irmão, minha irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós aproveitamos estes programas finais do ano para tomar pulso da nossa realidade de igreja. Há quantas nós andamos? Estamos levando a sério o nosso trabalho de igreja? E penso que sim. O testemunho que tenho encontrado nos leva a responder positivamente. Nós temos um plano de ação pastoral e resolvemos assumir, como, aliás, foi muito normal da parte de todas as dioceses do Brasil, assumir as chamadas urgências pastorais da igreja no Brasil. Quais são essas urgências para que você me ajude e nós tentemos enxergar até quando estamos vivendo segundo essas propostas da igreja. A primeira proposta é que a igreja esteja em estado permanente de missão. Uma igreja sempre em missão. Para isso, nós colocamos como pontos de trabalho incentivar o trabalho missionário do projeto Igreja de Belém em Missão. criar a escola missionária e do projeto Igreja de Belém em Missão. E fizemos esses encontros aqui na área de Belém e também na área metropolitana. Houve retiros para missionários e também para novos missionários. Organizamos frentes missionárias nas ilhas, nas áreas portuárias. Estamos ainda ensaiando esse trabalho da Pastoral dos Portos, mas o trabalho da Pastoral das Ilhas caminhou muito. A seu tempo estava à frente desse trabalho Dom Teodoro, depois nosso querido Bispo Dom Enineu assumiu essa responsabilidade junto com uma magnífica equipe missionária. Nós vemos hoje o crescimento nas ilhas, as lideranças que são formadas, o envolvimento das pessoas. Nós procuramos implantar o projeto Igreja de Belém em Missão nas paróquias que ainda não organizaram. E trabalhamos para que todas as atividades fossem fundamentadas no encontro com Jesus Cristo, a proposta de conversão, o seguimento de cipulato, a busca da comunhão e a responsabilidade da missão. Assim, nós mantivemos, graças a Deus, o pulso, mantivemos a circulação do sangue nas veias de nossa igreja. Tivemos uma oportunidade de realizar não do tamanho que teríamos desejado, mas fizemos um encontro de encerramento desse projeto Arquidiocesano Belém Igreja em Missão e ali também assumimos uma continuidade desse projeto com outro formato, mas agora na formação dos ministros da palavra neste ano de 2016 que está para começar. Mas penso que dentre todos os propósitos, aquele que teve um alcance mais significativo, é claro, além de tudo que se faz em cada paróquia, mas foi a realização das semanas missionárias eucarísticas em todas as paróquias e não ficou uma paróquia de fora. Celebrações, encontros, caminhadas, procissões, adoração eucarística, início do estudo do texto base do congresso eucarístico, cerco de Jericó, vigílias, cenáculos, todas essas coisas se multiplicaram em nossa Arquidiocese durante este ano que está para terminar. Então, uma igreja em missão. Nós estamos abrindo o nosso horizonte para abrir novas paróquias, formar comunidades para lá e para cá atentos. Penso, por exemplo, na área missionária São Paulo Apóstolo, como cresceu o trabalho. Nesses dias eu passava ali perto de onde será esse centro de formação missionária da região da área missionária São Paulo Apóstolo, Padre Cleiton com sua equipe, via lá o muro que estão construindo, o projeto que foi feito e agora vamos buscar recursos para nós edificarmos esse centro de atividade missionária para aquela área que acompanha a BR desde ali o entroncamento até o limite com a Diocese de Castanhal. É impressionante quanta coisa é feita e quando os padres conversam comigo necessidade de abrir novas frentes e comunidades preparação de novas paróquias nós instalaremos nos próximos meses três novas paróquias em nossa Arquidiocese. Deus seja louvado então este primeiro ponto igreja em estado permanente de missão penso que temos muito a agradecer a nosso Senhor. Segunda urgência igreja casa da iniciação cristã neste ano tivemos muita formação para essa nova forma de compreender a catequese a pastoral catequética de nossa Arquidiocese promoveu encontros de catequistas formação de coordenações tivemos três dias de formação com especialistas nessa área para os padres e diáconos estudantes de teologia e de filosofia aqui na nossa cidade então tudo isso foi muito importante porque nós queremos virar a página no sentido positivo de incentivar essa compreensão da catequese na linha da iniciação cristã procuramos celebrar os sacramentos da iniciação cristã de jovens e adultos várias paróquias realizaram esse rito da iniciação cristã solenizamos o sacramento da crisma e procuramos marcar datas durante o ano a crisma não ficou só no final do ano o ano inteirinho tanto que agora já no mês de janeiro eu já começo a fazer crismas fizemos crismas o ano inteirinho os dois bispos andamos por todas as paróquias imaginem que nós não passamos um dia sem ir a alguma paróquia diferente e às vezes duas paróquias no mesmo dia tanto durante a semana e mais ainda no final de semana tomamos como objetivo essa casa de iniciação cristã as celebrações eucarísticas bem vividas bem valorizadas especialmente no dia do senhor o domingo procuramos realizar com solenidade as primeiras comunhões nas paróquias nas paróquias e promover com maior frequência a catequese de adultos para a primeira eucaristia e eu fico sabendo daqui e dali quantos grupos de adultos que são preparados recebem os sacramentos da iniciação cristã fazem primeira comunhão de grupos de adultos todas essas coisas feitas com muita dignidade terceira urgência pastoral é a igreja lugar de animação bíblica nós ensaiamos e aqui é uma dívida que temos uns com os outros mas foi colocada pela coordenação de pastoral como atividade mais importante de 2016 de efetivar a formação dos ministros da palavra mas acontece muito uma outra realidade cursos de teologia para leigos escolas da fé nas regiões pastorais nas paróquias cursos de animação bíblica círculos bíblicos treinamento para a leitura orante da palavra de Deus grupos de animação bíblica círculos bíblicos cenáculos grupos de reflexão grupos de oração grupos de fé e vida e outros semelhantes é impressionante como a palavra de Deus é mais valorizada e reconhecida temos esforço de vários grupos penso por exemplo nas irmãs paulinas que promovem cada ano esses cursos de animação bíblica mas existe pulsando exatamente essa sensibilidade do valor e o reconhecimento da palavra de Deus quarta urgência igreja comunidade de comunidades organizar organizar todos os níveis das comunidades eclesiais para que existam atividades de palavra oração e eucaristia comunhão de bens até fizemos a proposta espero que tenha sido bem correspondida que cada comunidade seja paroquial seja as comunidades menores nas paróquias tenha coordenações para cada um desses pontos indicados pelos atos dos apóstolos fizemos e tenha certeza de que isso aconteceu a presença efetiva da igreja nos territórios paroquiais festividades missas nos setores missas nas ruas fortalecimento dos diversos tipos de pequenas comunidades como comunidades de base comunidades de quadras de ruas e daí por diante uma multiplicação de comunidades que exige agora por exemplo nós pensarmos em constituição de novas paróquias ainda justamente porque as comunidades se multiplicam e crescem fizemos um propósito e nas visitas pastorais eu percebi que isso efetivamente acontece o propósito de organizar melhor os conselhos nos diversos níveis na nossa arquidiocese reorganizamos o conselho arquidiocesano de pastoral nas visitas pastorais nós bispos temos encontrado os conselhos pastorais de assuntos econômicos os conselhos comunitários os conselhos pastorais graças a Deus cresce esse sentido de participação e de vida de comunidade enfim a última urgência pastoral era a igreja serviço da vida plena para todos realizamos a campanha da fraternidade com o tema do serviço que fez muito bem a tantas pessoas houve iniciativas relativas ao ano da paz nosso setor a nossa dimensão da caridade a coordenação do padre Bruno sec como tem caminhado muito bem nessa dimensão de valorizar as pastorais sociais existentes em nossa arquidiocese tivemos a atividade da caritas a organização da caridade núcleos paroquiais da caritas o projeto Belém Casa do Pão outros projetos arquidiocesanos o IDHI Instituto de Desenvolvimento Humano Integral obras sociais existentes nas paróquias e na arquidiocese como você vê é um mundo um leque aberto de muitas atividades o arcibispo tantas vezes fica como espectador vendo a graça de Deus acontecendo e realizando coisas maravilhosas no meio do povo de Deus quem conduz a igreja é o Espírito Santo por isso eu dou graças junto com você e continuaremos ainda a conversar sobre esta realidade da arquidiocese agora olhando para a frente para o ano de 2017 que dentro de pouco tempo começará abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto